É casa super, é hiper, promoção casa com a gente, é top, é pop, é nosso, casa grande, é casa da gente. Chão de fora, trinta e um e noventa, linguiça de pernil saborata, dezoito e noventa e nove, filezinho de peito sadia, um quilo, dezessete e noventa e nove, carne suína com osso e com tocinho, quinze e noventa e oito, margarina quali, quinhentos gramas, seis e noventa e nove, refrigerante uai, dois litros, três e setenta e nove, Bandweiser Latão, três e oitenta e nove, casa grande.